O brasileiro trabalha 149 dias por ano só para pagar impostos. Apesar de muitos brasileiros não declararem imposto de renda, ainda há diversos impostos que estão embutidos dentro de vários produtos. Sabe aquele cafezinho de todo dia? Quase 40% do custo dele, imposto. No preço do celular, quase 60% imposto. Mas por que a gente paga tanto imposto no Brasil? Porque a gente tem um Estado enorme, gente, que gasta demais, com uma estrutura e com políticas ineficientes. A gente precisa diminuir tributo para o dinheiro sobrar para você, no seu bolso, para você gastar como você quiser.